Olha aí lateral gente Já cobrado dentro da grande área Sobrou Bruno Menezes Nas mãos do goleiro Jefferson Paulinho aí não pode brincar Vacilou Paulinho Olha o mão do asa Pra fazer mais um Pintou o gol Defendeu Jefferson Já vem pro jogo a equipe do Azulão Abre o compasso de fora Pra defesa do Jefferson Autoriza o José Ricardo Laranjeira Olha o feijão Bateu pro gol Jefferson Vem com a bola o time do Sessão O primeiro contra-ataque Pode vir dar o primeiro gol Passou Olha o gol Olha o gol De bom E aí meu amigo Perde uma chance de cara Com o goleiro Jefferson Tinha o cruzamento Na marca penal Nas mãos do goleiro Jefferson Olha o Thiago Dominou Apontou Jefferson Boa bola Atenção Lucas Nas mãos Do goleiro Jefferson Ele não é Wilson Já começa mais atrás Com Jefferson Aperta a marcação Ali o Popó Jefferson Abra a jogada Com o Paulinho Cruzamento Na cabeça do defensor No cruzeiro A sombra de bola Jefferson Olha o Edinho Jogou na área Jefferson Dalles mandou na área Vai dominar Olha o CSE Bateu Defendeu Jefferson Vem levantamento Ali por baixo Olha a sobra Neguete Olha o CSE Defendeu Jefferson Recomeça ali Com o goleiro Jefferson Apertadinho Jefferson Sai jogando De qualquer maneira Ali pro campo de ataque Paulinho Faz o domínio Anderson Feijão na bola Cruzamento No segundo Pau Espalma Ali o goleiro Jefferson Quem sabe Pra fazer Foi travado Tem sobra Bateu Pro gol Defendeu Jefferson O goleiro Jefferson Olha aí o levantamento Espalma ali o goleiro Jefferson Jefferson Pela linha de fundo, lado direito Puxou pra dentro, fez a finta Cruzou na área Aí mandou direto pro gol No peito do Jefferson Que em dois tempos fez a defesa E começa com o Jefferson O Jefferson tem muita qualidade Com a saída de bola O goleiro tem muita técnica com a bola nos pés Olha o Tadeu Bola na área Defendeu Jefferson Ele jogou na área Defende Jefferson Dominou a tensão Vai bater Chega pra fazer a defesa O goleiro Jefferson Olha o chute de longe Olha o chute de longe De dois Olha o chute de longe Nas mãos do goleiro Jefferson Quem sabe pra fazer mais um Bateu pro gol Jefferson Que jogada do Ciel Que jogada do Ciel Vai bater pro gol Defende bem demais ali E o Jefferson E o Jefferson Bateu pro gol Defendeu Tem sobra pro Muricy Ainda ficou com o goleiro Jefferson Detoa E o que é Então Tchau, tchau Jefferson sai tocando Pressão pra cima do Jefferson